Sabe quanto que o Mercado Livre vai investir somente em São Paulo para ter a alavancagem dos seus negócios? Nem pegou, não tenho nem ideia. 4 bilhões de reais, 4 bilhões de reais, num total de 10 bilhões em todo o Brasil no ano de 2021. Porém, os 4 bilhões de reais é um acordo junto ao governo do estado de São Paulo, num acordo ontem assinado com o governador João Doria, também a secretária de desenvolvimento econômico e social Patrícia Ellen. Os 4 bilhões serão divididos assim, Beto. Será uma parceria Sebrae, Banco do Povo e também os colégios e as FATECs da Paula Souza em todo o estado. Beneficiarão quatro cidades inicialmente, principalmente Osasco, Louveira, Sorocaba e também Cajamar, onde fica o centro de distribuições da própria companhia. A ideia é ampliar, porque o e-commerce no ano passado teve uma movimentação de 224 bilhões de reais. Vendo esse crescimento e mercado livre sendo uma das principais empresas de e-commerce do nosso país, eles vão ampliar muito esta questão tecnológica. Então, serão gerados 5 mil novos empregos, 450 para a área de tecnologia, 450 vagas para a distribuição dentro da empresa e mais de 4.100 vagas para a logística. Então, se você é de logística, principalmente Louveira, que está mais próximo, Sorocaba também, olha, vamos aí ficar atento que empregos devem gerar. Qual que é o objetivo desses 4 milhões? Gerar, sim, o engajamento para empreendedores, empreendedores de 17 a 24 anos. Por isso que entra o centro Paula Souza para treinar esses jovens de 17 a 24 anos, para que eles possam se desenvolver e fazer negócios eletronicamente. Então, é uma grande quantia a ser investida aqui no estado. Por que São Paulo está com 40% do valor total do Brasil? Porque São Paulo movimenta 85% de toda a gama de negociação do e-commerce. Então, o mercado livre, através do vice-presidente Fernando Yunix, garantiu que é uma possibilidade de ampliação desse mercado, principalmente nos jovens. Trazendo um pouquinho para dentro de casa, minha filha trabalha no mercado livre, está aberto. E ela foi passar por um processo de seleção, eles estão contratando profissionais até 24 anos. Minha filha com 25 já não poderia ser mais contratada no mercado livre e está fazendo. É uma boa sacada, um bom investimento e isso vai gerar muito fruto para a nossa economia, principalmente aqui no estado de São Paulo. Sidney, é claro que você deve fazer compras eventuais pela internet, como eu faço, como muita gente faz. O que está me surpreendendo, nesses sites mais confiáveis, evidentemente, é a velocidade. Cada vez essas entregas são feitas mais rapidamente. Você não acha, Sidney? O que está acontecendo, Beto? Tem muitas empresas, não sei, eu acho que eu já tinha comentado em outras ocasiões aqui, que existem pontos que pessoas como eu, se eu quiser colocar aqui na minha empresa um centro de apoio de entrega dessa comercialização, facilita a entrega e a rapidez por parte de quem está vendendo. Então, isso é muito bom para o consumidor. Então, essa velocidade está muito ampla. Você compra alguma coisa, no dia seguinte eles te dão horas e o produto já está na sua casa. E essa velocidade ajudou muito na comercialização. E isso ajuda muito também para o consumidor que quer colocar os seus produtos ali para vender. Mas, sempre uma ressalva, uma dica agora que vale a pena. Você tem que ter recebido, você tem que entregar para alguém que você perceba que é idônea. E antes de entregar o produto, perceba se você entregou. E abra o produto para ver se não tem ali um tijolo dentro daquela caixa, porque isso acontece. Nós sabemos que existem muitas pessoas que se aproveitam desse grande momento de vendas através da internet. Então, vamos se atentar. É uma dica final. Mas que o Mercado Livre dá uma segurança, dá sim, Beto. O vendedor só recebe depois se for aprovado pelo comprador. Mas tem muito comprador também que quer levar vantagem. É, já tive meus problemas também, mas não foi com o Mercado Livre, sim com o vendedor. Legal. Sidney, obrigado pelas dicas, as informações. Ótima terça. Até amanhã, amigo. Até amanhã. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.